Senhora Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PCP queria sobre esta matéria salientar duas ideias fundamentais e prévias em qualquer outra coisa. A primeira ideia é que se nós estamos agora aqui a fazer este debate, isso só acontece porque neste setor houve uma luta de muitos meses no terreno à porta do Governo, à porta da Assembleia da República, à porta dos Ministérios, à porta do Primeiro-Ministro. Só estamos aqui a fazer este debate porque os profissionais, os pequenos empresários, porque este setor se mobilizou, não baixou os braços, fez erguer a sua voz, fez-se ouvir, não desistiu de lutar e, portanto, a saudação laudatória, os cumprimentos que aqui ouvimos não devem permitir que se esqueça que esta discussão só acontece porque a luta vale a pena, porque vale a pena lutar e vale a pena não baixar os braços na defesa dos direitos e na defesa da dignidade. A segunda questão que eu queria aqui dizer é que não era preciso chegarmos a este ponto e se estamos a fazer este debate é mau sinal que seja preciso fazer aqui este debate porque esse problema que estamos aqui a analisar não devia chegar ao ponto em que está hoje porque quando nós falamos da mobilização deste setor, da luta destes homens e mulheres e quando os senhores deputados do PSD fazem o gesto de que isso é irrelevante, aquilo que nós queremos aqui dizer é que nós só chegamos a este ponto porque o Governo criou este problema e veio trazer este problema e é por isso que a solução é necessária. E nós estamos a responder aos problemas que os senhores no Governo criaram até agora e estão a agravar e a manter. Por isso nós apresentamos propostas concretas para problemas que eram desnecessários. E esta é que é uma verdade que é preciso aqui trazer. Quando os senhores deputados apresentam cumprimentos e fazem elogios tão grandes e tão arrasgados é preciso que se pergunte aqui quais são as propostas concretas das vossas iniciativas. É preciso que se pergunte aqui o que é que o PSD e o CDS têm para dizer em relação às taxas de IVA. O que é que o PSD e o CDS têm para dizer em relação às taxas de IVA, à especificidade deste setor, em relação às regras de faturação e transporte que nós colocamos nas nossas propostas concretas que trazemos aqui a debate e à votação, quando nós colocamos o problema concreto da classe de portagem, do problema das circunstâncias em que as viaturas estão a ser fiscalizadas, quando nós colocamos o problema concreto da forma como este setor tem uma especificidade que é completamente diferente daquilo que de uma maneira aberrante a legislação em vigor e este governo estão a considerar como se estivéssemos perante um setor de transporte de mercadorias, quando isto não tem nada a ver com o transporte de mercadorias. É preciso aqui dizer que é triste, senhores deputados, que tenhamos que chegar a este ponto para ouvir os ilogios tão arrasgados que a maioria faz a estes homens e mulheres para manter um problema que se usava de estar a verificar e podia e devia ter sido resolvido há muito tempo. É por isso que nós temos aqui a proposta concreta que apresentamos da debate e à votação, alternativas àquilo que o PSD nada diz e o CDS nada apresenta. E é por isso que aqui dizemos que com a abertura e a disponibilidade que temos para sentarmos à mesa a avaliar um texto conjunto que responda às questões colocadas pelas várias iniciativas legislativas, não temos preconceitos e teremos todo o gosto em preparar aqui uma proposta de forma construtiva que responda aos vários sentidos aqui colocados, mas queremos dizer que se nos ficarmos eventualmente, esperemos que não, mas se nos ficarmos eventualmente pela proposta que está plasmada no projeto de resolução da maioria parlamentar, nós dizemos que é curto, senhores deputados, porque então no fim fica apenas um apelo genérico, fica apenas nem metade do caminho percorrido e bem podem estes homens e mulheres levar para casa os ilogios que ouviram aqui porque o problema de fundo fica por resolver. É por isso que nós queremos, acima de tudo, seriedade nas discussões, que se olhe para os problemas tal como eles são, que se resolva o problema que está criado em este setor e que haja medidas concretas para problemas concretos. É nesse sentido que nós apresentamos... Quero concluir, senhor deputado, por favor. Termino, senhora Presidente, dizendo que é nesse sentido que nós apresentamos este projeto de resolução. Muito obrigado. Obrigado.